O Anderson Coelho? E não veio. Ele bateu o carro na live. Gente, como consegue fazer o live e falar e dirigir? Eu encaro a Sasha. E eu chamo a atenção dela, ela chama minha menção. Tudo bem? Nós estamos sendo filmados, tá? Ah, sim. Papo de camarim e chá. Sabe, gente? Vai ser uma loucura. Vou botar a boca no trombone nesse papo de camarim. E a gente tá falando e não tava gravando. Ai, não acredito. Juro por Deus. A gente tava falando horas e não gravamos nada. Não. Que loucura. Como você é burro. Ótimo, porque aí vocês já me pegaram com essa pele maravilhosa. Vocês perderam o Rudolf, que era a renda do nariz vermelho. Que eu contei pra todo mundo, que eu falei pra quem não sabia. A Liza Minnelli trabalhou anos, Papai Noel. Queria ser patinadora do Holiday on Ice. É, a curiosidade que ela queria ser patinadora. Enfim. Ai, meu Deus. Bom, e aí o Cacajino escreveu... E aí é o seguinte, que eu tava contando pra ele. Que eu ia fazer um show da Liza. Ia ter uma banda, ia ter tudo pra tocar. E aí, no fim, a gente acabou escrevendo uma coisa muito mais legal. Porque eu encontrei o Cacau, expliquei pra ele que tava difícil. Colocar um espetáculo no Cacau, porque tudo era muito caro. E ninguém queria bancar e papapá. E aí ele escreveu o texto pra mim e eu amei. E dia 17 de agosto, todo mundo vai ver Liza e Eu no pau. Eu tô louca pra fazer, mas ao mesmo tempo tô a p***. O intuito, na verdade, do Liza e Eu é poder fazer em qualquer lugar. É um espetáculo muito acessível. Por quê? Eu, assim... Eu tô um pouco meio que frustrada. Não é meio a palavra frustrada, mas o lance dos musicais hoje tomam um tamanho tão grande que às vezes o cenário e o figurino e tudo é tão maior que o artista. Que a última coisa que você fala quando você vai assistir um espetáculo é... E o trabalho do ator ali, né? E o trabalho do ator. Então, assim, eu queria... Eu sempre quis um espetáculo que eu conseguisse mostrar mais esse lado da atriz e lado da cantora e as pessoas não ficassem prestando tanta atenção, assim, na parafernália toda. Então, assim, ou agora vai ser bom. Ou não. Ou todo mundo vai saber que eu sou uma fraude. Então a vontade de voltar pra Ribeirão Preto passou. É, né? Não é um lugar melhor do que a nossa casa, mas eu, na verdade, tô com vontade de sair pro mundo já, sabe? Assim, do mesmo jeito que eu tive vontade de sair de Ribeirão Preto, sabe quando você tem vontade de... Ficou pequeno. Ficou pequeno? Eu sei bem o que é isso. Será que é uma mudança radical na vida, Simone? Eu não sei se é uma mudança radical, mas... Mas eu passei uma temporada de cinco meses em Nova York. Eu sou rica! Sabe qual que é a minha maior vontade? Ficar lá e estudar um tempo. Que foi o que eu fiz. Porque o meu inglês é aborigine, né? Mas você se vira? Eu me viro. Eu não me viro nada. Mentira. São Paulo, good morning, death. Você não fala inglês? Nada. Eu canto inglês. Eu jurava que você falava inglês. Eu sei, eu não me vi. Vou contar uma coisa. Quando eu comecei a cantar em inglês, que foi no Brooklyn, eu fiquei um ano cantando Memory do Cats. Jurando que era uma gata linda. O que você tava com a pronúncia perfeita? Vai cagar no meu olho, vai rir. Vai cagar no meu olho. Jurando que era uma gata... Não, não sabia do que eu tava falando. Então assim... Quando eu fui... Você lê, né? Isso que é uma artista bem resolvida. Platéia rindo. Isso que é uma artista bem resolvida. É? Eu jamais contaria uma história dessa. Aí... Aí quando o Rubens Evaldo Filho foi no Brooklyn, assistiu o espetáculo lá na época que eu trabalhava, ele enlouqueceu, levou todo mundo lá na casa dele pra assistir os musicais. Levou o elenco inteiro do restaurante pra assistir os musicais. E aí ele pôs o Memory. E a hora que eu vi que era uma gata toda cagada... Aí eu falei, não, então agora eu acho melhor eu comer. Quando eu aprendi a música, eu sabia o que eu tô falando, né? Pra eu começar... Porque até então a minha preocupação, como eu nunca tinha feito aula de canto, era só cantar bem. Porque a pessoa aqui, gente, só é formada de balé clássico. Aprendi muito com o Maconha Araújo, que foi a pessoa que, né? Logo no começo, quando a gente fez o Lemis, tava ali. Então ali, eu aprendi muito com ele. Hoje eu faço aula lá com o Edu, o Berton, que é ali da voz. Então assim, a gente vai se virando. Mas assim, no começo, eu ia, eu me jogava. Tanto que quando eu... Gente, quando eu passei no Lemis, eu contei isso, inclusive, nessa palestra. Eu tive que perguntar pro diretor por que ele me passou. Aí eu cheguei pro Ken e falei, Ken, você pode me dizer por que você me passou? Porque eu fiz tudo errado. Eu te passei porque você era muito louca. Eu entrei nos musicais porque eu era muito louca. E depois do Lemis veio o hairspray? Não. Teve... Nossa. Teve tudo pra caramba. Teve a Belha Fera. O teste da Belha Fera também foi muito bom. Porque todo mundo que tava no Lemis ganhou material pra fazer o teste. Ah, já foi preparada. Mas eu não. Porque a mulher olhou pra minha cara e falou que eu não tinha cara de nada. Como assim? Aí eu olhei pra ela e falei, nem de bosta. E eu como boa leonina que sou. Como boa simbônico de Sérgio que sou. Falei, ah é? Você vai ver quem tem cara de nada. Pelo menos cara de merda eu vou ter. Aí fui, eu montei um número. Eu montei o número do The Lonely Goat Herd. Que era aquela... I wanna hear when the lonely goat herd. Lady, the lady, the lady. Aí no teste da Belha Fera era assim. A gente entrava, fazia o teste. E eles tiravam... Se você tava mais ou menos assim pra passar, eles tiravam uma foto daquela instantânea sua. Se eles não tirassem essa foto, você já podia sair correndo. Você não tinha passado. Não tinha passado. Já podia ir pra casa. Tava descendo a escadinha pra ir embora. Aí o... O Feliciano, o peruqueiro. Deu um grito. Simone! Simone! Olha aqui! Os que tiraram a cara da foto! Aí eu subi correndo. Foto, foto! Tirei uma foto. Das quarenta pessoas que fizeram Les Miserrables, apenas cinco passaram. Eu fui uma delas. Tá bom pra você. Encontrei a cucaracha. Agora você vai ter que falar um time aí. Encontrei a cucaracha no corredor do teatro. Aí eu era, além de couro, eu era estandinho de potes, estandinho de guarda-roupa e fazer mais umas coisas no balé. Você tem cara pra tudo. Encontrei bem ela no corredor e falei assim, pra quem não tinha cara de nada, hein, fia? Tô fazendo coisa pra caralha, hein? Sim. Até eu fazer o hairspray, que foi seis anos depois, eu fiz muito couro. Então assim, eu criei uma bagagem. Se eu tivesse feito o hairspray logo que eu cheguei, eu não teria feito tão bem. Com certeza. E hairspray é o seu grande divisão de águas, né? Ah, foi. Dá. Depois eu dou hairspray tudo em minha vida. Você me conheceu! E esse Anderson. E hoje estou aqui. E tudo e tal. E aí, depois do hairspray, eu acabei fazendo. Mas, nossa, eu fiz muito. Eu fiz o musical dos musicais. Ah, se eu fosse Bob Foster. Fiz Comunitar. Ou seja, ela escreveu seu nome na calçada da fama dos musicais. Amor, eu tenho uma cadeira com meu nome no setip. Do lado do Miguel Flabella. Tá bom pra você? Aí todo mundo, aquilo que eu te falei, quando você faz um papel principal, todo mundo sabe que você existe, né? É, sabe que você existe. E aí você pode mostrar. Mas só que pra eu fazer esse papel principal, tinha que engordar 25kg, né amor? Isso que não é que eu estava, né? 25kg. Não sabia nem se ia passar. Eu tava magrinha. Mas eu sempre digo assim, não é um mercado fácil, é um mercado difícil. Tem muita gente que não vale a pena, mas tem muita gente que vale a pena. A minha frustração um pouco é que antigamente você fazia um teste pra musical, você entrava porque você tinha talento. Então hoje você tá competindo com um monte de coisas. Você tá competindo com padelinhas, você tá competindo com gente famosa, você tá competindo com não sei o que. Então assim, eu acho absurdo você ficar 12 horas numa fila de musical e sempre as mesmas pessoas fazerem os trabalhos. Então assim, eu tô falando até porque você nem vai ser avaliada oficialmente, né? E olha que eu tô numa posição bacané, mas não todo mundo me conhece, não sabe que eu sou de musical. Então assim, você tem que valer muito a pena. Você tem que querer muito aquele papel pra fazer, entendeu? Pra aguentar essas coisas. Porque aí acaba virando um funcionalismo público, né? Você tem que ir lá e cumprir ordens. E isso não é legal. Acho que o único espetáculo que teve um cuidado mesmo com um ator foi o Luiz. Eu fiz o único, eu fiz o primeiro. E o Antes Tard, do que nunca, você acha que não teve essa liberdade? Porque era uma montagem com criação totalmente brasileira. Não, é verdade. Porque o Antes Tard foi um caso à parte. O primeiro foi dirigido pelo Posse, que é uma coisa de trabalhar. Ele dá essa liberdade com certeza. E o Antes Tard, o papel não era pra mim. Então eu tive que ter esse trabalho. O papel era pra ter sido feito por outras duas pessoas. se não puderam fazer. E aí eu fui tipo assim, a terceira opção. E o Birganda falou assim, você é a mais improvável. Mas pode dar certo. E deu. E deu certo. E foi maravilhoso. Muito legal. Porque teve esse trabalho do ator. Tá bom. A Ana, você está sufocando, Simone. Pode soltar. Mas ó, tá bom. A gente começou com uma coisa mais natural. E agora a gente vai realmente pro momento de acabar com tudo. Roupa missa. Maquiagem bem light pra comer uma tapioca na esquina. Qual é a tapioquinha ali? Senhoras e senhores, Simone Gutierrez, Liza e eu. Que não sou eu, é ela pélvatra. Se você gostou da entrevista, não esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. No Papo de Camarim e no da Simone Gutierrez. Que são dois. Exatamente. Simone Gutierrez, comer, malhar e amar. Vale a pena. Inscreva-se. E eu fiquei maravilhosa, eu amei essa maquiagem. Obrigada, Anderson. Tchau, gente. Senhoras e senhores. Simone Gutierrez. Quem é melhor? Liza. Liza e eu. Vamos fazer de novo. Aquela assim, eu tenho, eu tenho... Abertura. Desculpa humilhar. Vamos assim, Dó. Espera aí. Não, mas aí não, eu te perguntei. É, não é o meu rosto. A não ser que você vire o rosto mais pra cá, aí... Você pensa que vestir uma atriz é fácil? Pensa que vestir uma atriz... Isso pode acontecer em segundos no teatro. Porque às vezes tem uma... Você entra rápido? Vai, Dona Scarlett. Vai, Dona Scarlett. Vai, Dona Scarlett. Eu tenho que dizer que é muito bom ter amigos, pessoas queridas, Que estão papo a toda obra. Quero deixar esse depoimento aqui muito claro. Vocês estão entrando no papo de camarim, quando eu assisti, Estou na cara dele. Aí você já vai ver como é bom não ter amigo. Entendeu? Imagina. Entendeu? 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 Entendeu?